Quem são os salvos e não salvos? Hoje, neste estudo da palavra, vamos compreender um pouquinho mais sobre a salvação e o que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe a ti grandemente e Deus esteja convosco. Pegue a sua Bíblia, venha comigo, abra em Apocalipse capítulo 20. Hoje, vamos estudar este capítulo inteiro. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Aqui nessas escrituras. Então, o anjo com a chave do abismo. Primeiro, se este anjo tem a chave do abismo, ele então vem lá do reino celestial. Para nós compreendermos o que é o abismo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, fala sobre a criação do céu e da terra. E sobre o abismo, as trevas e o espírito de Deus que pairava por sobre as águas, por sobre os céus, porque as águas são os céus. E Deus, grandioso, com certeza, onisciente, Deus sabe de tudo. E quando Deus fez a criação do universo, ali, nessa criação, um dia teria um fim de tempo nesta criação, que é o que nós vivemos hoje. E neste fim de tempo, este fim seria aqui mesmo no universo, e não lá no reino celestial. Olha a grandeza das palavras, das escrituras, né? Então, Deus criou os céus, a terra, e entre os céus e a terra, as trevas e o abismo. Então, aqui o abismo é aquela parte que só Deus tem o controle, e que será as prisões, as prisões de Satanás, ali. E ali será o fim, o fim, será o juízo final. Quem não estiver com Deus, estará ali no abismo. Olha, isto é bom, vamos compreender um pouquinho mais diante das escrituras. Continuando. Aqui, compreendendo o que é o abismo. É o lugar que Deus aprisiona, né? Por tempo determinado, quem é necessário. Continuando. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foram dada a autoridade de julgar. Então, ali nos céus, né? João viu tronos. Porque aqui, um anjo de Cristo conduziu João para todos esses acontecimentos. Aqui, João também viu tronos. E nesses tronos, quem tinha a autoridade de julgar, né? Aqui, olha a grandeza da palavra. Jesus vai julgar o grande final, o último dia, o último tempo. Mas, antes desse último tempo, haveria acontecimentos. E nesses acontecimentos, então, aqui, existem tronos. E ali, nestes tronos, anjos. Nesses tronos, havia, então, aqueles que tinham autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. As escrituras revelam para nós. Olha aqui. Quem foram salvos? Aqueles decapitados pelo testemunho de Jesus. Então, aqueles que não teve o selo na testa, nem na fronte. Aqueles cujo Satanás seduziu. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui, aqueles que morreram na salvação, estão já esperando, né? E quem vai morrer também, estará guardado. Porque quem morre salvo, não vai ser julgado. Mas vai assistir o julgamento. Porque todos nós, quem já morreu em Cristo, vão assistir o julgamento final de Cristo. Para vocês compreenderem. Aquele que morreu em Cristo, né? E ali são sacerdotes de Deus. São aqueles que estarão frente a frente com Deus, com Jesus e todos aqueles que serão julgados. Continuando. Quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto na sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, quando Satanás for solto, ele sairá para a peleja e seduzir as nações. Seduzir quem? Aqueles que não estão fortalecidos com a palavra do Senhor. Aqueles que não estão alicerçados em Cristo. Nas escrituras, na palavra, não estão alicerçados em seu coração, em sua alma, para aguentar, então, a sedução de Satanás. Porque a sedução de Satanás é grande e ela vem acontecendo, com certeza, perante as nações. Continuando. Aqui, olha para você compreender. Macharam, então, pela superfície da terra e situaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram. Não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados, de dia e de noite, por séculos dos séculos. Aqui, para você compreender. Quando, então, a cidade desceu? Quando a nova Jerusalém desceu? Porém, fogo do céu os consumiu. Então, quando a Jerusalém desceu, porque ela vai descer do céu, Jesus presente, todos santos presentes, ali os salvos, já salvos em Cristo, os sacerdotes de Deus. Vão, com certeza, viver esse acontecimento. E ali, Satanás, então, será jogado no lago de fogo. E quem vai estar com Satanás? Os falsos profetas e todos aqueles que foram seduzidos por Satanás. Todos que estiveram nas nações, todos que cederam-se, a sua alma, o seu coração, a Satanás. O juízo de Deus. Então, aqui, Cristo, junto com Deus o Todo-Poderoso, Deus o Criador. E aqui, Cristo, em um trono branco, que nele se assenta. Então, ali, cuja presença fugiram a terra e o céu. Por quê? Porque quando Cristo vir, então, tudo se abrirá. O céu fugirá. A terra, ela estará. Todos querem fugir, então, da terra. Porque quando Jesus abrir pelas nuvens, todo olho verá. Os que estão presentes e aqueles que já estão mortos. Todo olho verá. E aqueles que já estão salvos, né? Verá Cristo. Enxergará Cristo e todos esses acontecimentos. Continuando. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos, que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olham para vocês entenderem. Que aqui o mar, aqueles que já estavam mortos. O mar. Né? Quem estavam mortos? Segundo a areia do mar. Todos aqueles que foram seduzidos por Satanás. Pela besta, pela serpente. Pelo seu ego. Pela carne. Então aqui todos. E ali então, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Olha para vocês compreenderem. Né? A morte e o além. Quantos há ali na morte e o além? Quantos? Porque não têm fé. Porque não tiveram fé. Porque não conseguiram enxergar a verdade. Não conseguiram entregar o seu coração, a sua alma para Deus. Que a pertencia. Continuando. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então, a primeira morte. A primeira morte. A primeira morte. Os salvos. Aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus. Pela palavra. Aqueles que conheceram e plantaram dentro do seu coração a palavra de Cristo. A palavra de Deus. Aqueles que conseguiram resistir à tribulação. Aqueles que resistiram com fé. Com perseverança. Aqueles que lutaram. Porque a luta é grande. A luta interior é grande. A luta do ego. Ela é enorme. Porque Satanás luta dentro de ti também. Porque Satanás, com certeza, ele é grande dentro do seu coração. Querendo dominar. Querendo te dominar. Querendo você. E querendo que você não viva o que Deus tem para ti. Porque Satanás não vive. Então, a palavra de Deus, ela não está aqui somente para ser lida e deixada de lado. E você também não está aqui somente para viver o que você quer. Mas sim viver o que Deus tem para ti. Mas há aqueles que não vão enxergar. Porque quando nas escrituras diz. Que Deus já sabe quem é os salvos e quem não é salvos. É porque antes de você nascer. Deus já te conhece. E Deus já sabe. Que você não quer estar presente. Sabe que você não vai acreditar. Que você não tem fé suficiente. Para caminhar perante no caminho da verdade. No caminho que Deus tem para nós. Que Cristo quer para nós. E as escrituras. Elas são revelações. Instruída pelo Espírito Santo em pessoas. Porque todos nós temos um espírito de vida. Quando Deus nos concederam esse espírito lá no início em Gênesis. Mas tem aqueles que têm o espírito da sensualidade. Aqueles que têm o espírito somente da maldade. O espírito que não pertence a Deus. As palavras, às vezes, são duras para nós. Mas é a verdade. Existe aquele que só quer viver perante a carne. Perante o seu ego. Perante o seu intelecto. E ele não quer viver perante o amor que Deus tem na vida. Do ser humano. Ele não quer viver na fé. Na esperança. Na misericórdia. Na glória que Deus tem. No espírito vivente dentro de nós. Só quer viver dentro do seu ego. Quando Deus concedeu para nós. Que nós poderíamos escolher o que nós queremos viver. Com certeza Deus também é onisciente. É sábio. Porque ele nos deu. A liberdade de escolher. Só que Deus está presente em cada um ali. Só que tem aqueles que não vivem a presença de Deus. E perece então a sua vida. E está aqui presente. Junto no lago de fogo. Porque é seduzido. Por Satanás. É seduzido pelo ego. Seduzido pela dureza do coração. Que essas escrituras possam. Entrar dentro do seu coração. Que você possa compreender. Vamos continuar para o último versículo aqui. Para você compreender melhor. E se alguém não foi achado inscrito. E inscrito. Olha. É inscrito. Se alguém não se achar. Ali. Fixado. No livro da vida. Inscrito. Colocado por Cristo. Por Deus. Por Deus. Se alguém. Não foi achado inscrito. No livro da vida. Esse foi lançado para dentro. Do lago de fogo. E você. Que que você acha. Será que você é inscrito. No livro da vida. Se você não. Tem certeza. Então comece a estudar. Porque você. Com certeza. Vai achar o sentido. Da vida. O sentido de Deus. Em nossas vidas. E para aqueles. Que não acreditam. Aqui está a resposta. Você que não acredita em Deus. A resposta. Está para você aqui. Porque se você não acreditar em Cristo. Se você não ter fé. No Criador. Então pode ter certeza. Que sua vida. Ela está largada. Sua vida está perdida. Está perecida. Na dureza. Do seu ego. Na dureza. Do seu intelecto. Do seu coração. E não deixa o Espírito Santo. Brilhar em sua alma. Esta é a verdade. Então para você. Que não acredita em Deus. Aqui está a resposta. Você acha que eu estou falando demais. Então pegue a sua Bíblia. Se você não tem. Acha uma Bíblia. E entra aqui. Capítulo 20 de Apocalipse. E leia até o versículo 15. Para você que não acredita em Deus. Se você não compreender. Leia várias vezes. Até compreender. Quem é Deus. E por que nós estamos aqui. Então quem é salvo. Aqueles. Que tem Cristo em seu coração. Aqueles que tem Cristo em sua alma. Em seu espírito. Aquele que tem Deus. A essência da vida. Presente em ti. E quem não é salvo. Aqueles cujo. Satanás seduziu. A besta. E todos os demônios. Junto. Aqueles que foram seduzidos. Que números são igual a areia do mar. Para vocês compreenderam. Está aqui no comecinho. Né? Satanás. Saiu para seduzir as nações. Saiu para peleja. Para pegar aqueles que não estão fortalecidos. Aqueles que não tem o escudo do Senhor. Aqueles que não tem. A proteção. Aqueles que. Só quer viver pela vivência. Deus abençoe a ti grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Eu espero que. Que este estudo sirva para você. Que ele chegue até você. E que você seja curioso. Que você seja. Cutucado. Pela curiosidade. da palavra. Que você seja. Que você seja. Cutucado por Cristo. Por Deus. Que você seja chamado. Por Cristo e por Deus. Para viver então. A essência. Do amor. A essência da verdade. E se você. E se você também. Que não acredita. Só acredita. Nas maldades. Só acredita. Naquilo que. É ruim. Também aqui. Deixado para nós. Na Bíblia. Que você possa enxergar. O porquê da maldade. Que você possa compreender. O porquê da maldade. Porque nós seres humanos. Temos o conhecimento. Do bem e do mal. Quando entrou lá no início. Deus deu. Deus deu. O conhecimento do bem e do mal. Para todos. Para nós conhecer. Esta essência. E o ser humano. Ele é. Com certeza. Levado pelas corrupções. E as corrupções da carne. O ser humano. É deixado. A se levar. Pelas corrupções. Do mal. E muitas vezes. Não consegue enxergar. O bem. Que Deus tem. Para cada um de nós. Então. Assim como Deus. Deixou. O conhecimento. Do bem e do mal. Deus deixou. Também aqui. Que cada um. Escritor. Que cada um. Ali. Que foi. Instruído. Pelo Espírito Santo. Também falasse. Sobre a maldade. Porque senão. Não é verdade. Se nós conhecêssemos. Somente a verdade. Ou somente a maldade. Qual seria o sentido. Da verdade. Para nós. Então. Deus é sábio. Deus é sábio. Ele é inteligentíssimo. Porque Deus. Deixou tudo. Como ele. Vê. Como ele. Conhece. E se nós. Vamos viver com Deus. Nós temos que saber. Da verdade. Sem o saber. Então. Nós seríamos. Enganados. Sem o conhecimento. Do bem e do mal. Nós. Estaríamos. Sendo enganado. Se Deus. Simplesmente. Colocasse. Nós aqui na terra. Para viver. Somente. No bem. Somente. Naquela linha. Como. Pássaros. Presos. Será que Deus. Estaria fazendo. O bem. Será que Deus. Estava sendo verdadeiro. Conosco. Então. Seríamos. Marionetes. Seríamos. Então. Bonecos. Vivos. Somente. Então. Deus. Olha como. Que Deus. É sábio. Deus. É conhecedor. Do bem e do mal. E nós. Também. Que. Somos. Vivos. Pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Pelo sopro. Quando Deus soprou. Em nós. Será que ele soprou. Algo. Sem valor. Não. Deus soprou. O seu Espírito. A vivenciar. Dentro de nós. Só que. Em tudo. O conhecimento. Do bem. E do mal. O conhecimento. Do amor. Né. E da maldade. Então. O conhecimento. Do bem e do mal. Está. No ser humano. Desde o início. Então. Deus. Tudo o que ele faz. Ele não vai esconder. Nada. De cada um de nós. Nada. Por isso que Deus é Deus. Por isso que Deus. É a verdade. É o Criador. Porque Deus não esconde a verdade de ninguém. Por isso existe a maldade. E existe a verdade. E para nós. Seres humanos. Você quer. Ser. Conhecedor da verdade. Então você precisa saber. E Deus deixou para cada um de nós. É simplesmente assim. A essência da vida. É o conhecimento. Do bem e do mal. A essência da vida. É você lidar. Com tudo isso. É você ser forte. É você ser perseverante. É você ser grato. Ter gratidão. É você ser grato. É você ser grato. Ter gratidão pela vida. E a gratidão. Está em Deus. Está em Cristo. Está na vivência. Do reino celestial. Deus abençoe a ti grandemente. Que você possa agradecer todos os dias. E a cada dia pegar então. As escrituras. E conhecer um pouquinho mais. Do que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém? Amém. 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 Obrigado.